Oi, gente! Seja bem-vindo ao meu canal Roger Crochê. Você que tá chegando aqui a primeira vez, já se inscreva! Logo aqui embaixo tem um botão inscreva-se. Do ladinho tem um sininho, ativa o sininho para todos, assim o YouTube vai te notificar quando a gente postar as próximas aulas. E logo abaixo tem um joinha, se você gostar do nosso conteúdo, deixa o joinha que ajuda muito. E também se aparecer a opção aí embaixo, hypar vídeo, clica em cima, gente! Assim o YouTube vai jogar nosso vídeo pra todo mundo e vai fazer a nossa aula aí ter mais alcance, vai me ajudar muito, tá? Convido também você conhecer as outras nossas redes sociais, que é meu Instagram, TikTok, Grupo no Face e Facebook. Tudo é Roger Crochê, lá serão todos bem-vindos, beleza? Hoje vamos aprender a fazer esse tapetinho bem facinho de fazer, muito, muito, muito econômico. Intercalei aqui entre duas cores, que foi o tapete oval Sara, ó. E esse biquinho aqui, gente, ele pode ser um bico simples, mas dá um belo destaque aqui na nossa peça. O que vocês acham? O meu tapete Sara, eu fiz ele, gente, com duas cores, que foi esse azul aqui, que é o barbante turquesa claro, tá? Ó, número 6, esse daqui é a nossa parceira, o barbante pires, tá bom? Amei trabalhar com essa cor aqui. Pra mim, essa aqui é uma cor novidade, eu não conhecia muito essa cor aqui, mas eu gostei, tá? Eu usei aqui, pra fazer essas carreiras dele, eu gastei 140 gramas. Já o cru, o cru é também do barbante pires, tá? Ó, deixa eu colocar aqui, ó. Número 6 também, o tex dele é o 998, um quilo, tá bom? Do cru, eu gastei 147 gramas pra montar. Então, gastei 140 gramas do azul turquesa claro e do cru, 147. Juntando as duas cores, eu gastei 287 gramas pra montar o nosso tapete. 287 gramas, bem econômico. Qual foi o comprimento que ele ficou? De comprimento de uma ponta a outra, ele ficou com 72 centímetros e de largura de uma ponta a outra, ele ficou com 49 centímetros. Ó, ficou bem grandão. 72 centímetros de comprimento por 49 de largura. Caso você queira fazer a passadeira, na aula eu ensino você fazer o aumento. É só aumentar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Só aumentar aqui essa base aqui, ó, que aí você vai fazer a passadeira. Aí você já monta o seu joguinho de cozinha, correto? Eu fiz também um, gente, vermelho com verde, ó. Já pensando aqui no Natal, ó. Uma pronta entrega. Caso apareça algum cliente, né, aí a gente já tem alguns tapetinhos tema natalino. Tá vendo? Gostou? E aí eu já deixei aqui de pronta entrega, né? Ele é bem facinho de fazer, rápido e bem econômico. Se vocês quiserem, eu gravo o jogo de banheiro dele também, tá bom? Você pode estar colocando flor também, fazendo alguma aplicação. Caso você queira, pode estar mudando o bico também. Fica a seu critério. A agulha que eu vou usar é a 3,5 e uma tesoura. Então, bora pro passo a passo. Já deixou o joinha? Confirma aí. Então, partiu. Então, bora lá, gente. Peguei aqui o meu azul, turquesa claro, tá? Número 6. A agulha é 3,5. Eu vou começar aqui deixando um pedaço aqui de três dedos sobrando. Eu dou a laçada aqui na agulha aqui, ó. Dou a volta. Fica um ezinho. Laço lá e passo por dentro desse ezinho. Já conto como uma correntinha aqui, ó. Duas, três, quatro, cinco, seis correntes. O nosso tapete, ele vai ser sempre de seis em seis correntes, tá? Então, vai ser seis, doze, mais seis, mais seis, mais seis, mais seis. E no final você coloca mais cinco correntinhas. Então, sempre ele vai ser múltiplos de seis. Seis, doze, assim vai indo, entendeu? Se você quiser fazer a passadeira, você vai somando aí. Deixa eu pegar aqui, porque tem bastante iniciante aqui no nosso canal, tá, gente? Pra não ficar dúvida, ó. Iniciante, ó, presta atenção. De seis em seis correntes, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tá vendo, ó? Sempre você vai fazer o aumento de seis em seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E no final, tu coloca mais cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, dependente do tamanho que você fizer aí, de seis em seis correntes, no final, não se esqueça que você tem que colocar o último cinco correntinhas. Beleza? O nosso tapete aqui, eu vou fazer ao todo, o pequeno, quarenta e duas correntes, mais cinco correntinhas. Então, vai ficar ao todo, quantas correntes? Quarenta e sete correntinhas ao todo. Mas aí, somando de seis em seis em seis em seis, vai ficar quarenta e duas. Aí, no final, eu coloco mais cinco. Ficando ao todo, quarenta e sete correntinhas. Beleza? Então, se você quiser montar a passadeira ou um tapetezinho maior do que esse que a gente tá fazendo, é só seguir aí. De seis em seis em seis correntinhas. E no final, coloca mais cinco. Ok? Então, bora. Seis, sete, oito, nove, dez. Vou fazer aqui quarenta e duas correntes. Trabalhei quarenta e duas correntes. Seguindo de seis em seis em seis correntes. Aí, eu vou colocar mais cinco agora. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ficando um total de quarenta e sete correntinhas. Beleza? Dou a volta aqui na minha agulha. Eu vou voltar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Na oitava correntinha, ó, eu vou entrar e vou subir um ponto alto. Vou trabalhando agora duas correntes. Vou pular um, dois. Na terceira correntinha, eu entro e subo um ponto alto. Duas correntes. Vou pular uma, duas. Na terceira correntinha, eu subo um ponto alto. E agora, eu vou trabalhando até o final dessa forma. Duas correntes, pulo dois pontos. Duas correntes, pulo dois pontos. Uma, duas. Na terceira, eu subo um ponto. Vai formando quadradinhos, ó. Chegou lá no último, volto com vocês. Ó, vim seguindo, fazendo meus quadradinhos. Chegou no final. Duas correntes, laço. Vou pular um, dois. Na última correntinha, eu subo um ponto alto, ó. Esse primeiro aqui, ó, eu vou contar ele como esse aqui, ó. Esse espaçozinho que vai ser minha parte oval desse lado. Eu vou precisar fazer um desse lado aqui. Então, eu vou fazer sete correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vem aqui no pé desse ponto alto aqui, ó. Eu entro e vou prender com um ponto baixíssimo. Ó. Então, fica uma parte oval aqui, ó. Pra esse lado e um desse lado. Então, ó. Fica, ó. Desse jeito. E de quadradinhos fica um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze quadradinhos. Beleza? Ó. Agora, pega esse fio aqui, ó. Já segura ele aqui pro lado e trabalha os pontos em cima dele, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo? Do começo? Aí, eu já escondo logo. Suba aqui três correntes, que me serve como um ponto pra esse primeiro ponto. Laça minha agulha. Vem nesse espaçozinho à frente, que é o quadradinho. Coloco dois pontos aqui dentro, ó. Venho no ponto alto à frente, um ponto. Venho no quadradinho à frente, dois pontos aqui dentro. Um e dois. Venho no ponto alto à frente, um ponto em cima dele. Venho no quadradinho à frente, dois pontos aqui dentro, ó. Um e dois. Venho no ponto alto à frente, um ponto em cima dele. E assim, eu vou seguindo, ó. Aonde tem quadradinho, eu coloco dois pontos dentro. E aonde tem ponto alto, eu coloco um ponto em cima dele. Até chegar nesse último, penúltimo quadradinho. Porque esse último aqui, ó, é a parte oval. Ó. Vim trabalhando. Fica ao todo quarenta pontos altos na parte do lado aqui. Tá vendo? Nesse último aqui, vai ser a parte oval. Eu vou fazer uma corrente. Eu vou entrar aqui dentro e eu vou subir um ponto alto. Uma corrente, volto aqui dentro, um ponto alto. Uma corrente, volto aqui dentro, um ponto alto. Uma corrente, volto aqui dentro, um ponto alto. Eu vou fazer seis pontos altos separados por uma corrente aqui dentro. Um, dois, três, quatro, cinco. Uma corrente, seis. Ó. Seis pontos altos separados por uma corrente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, no final, uma corrente, venho no ponto alto à frente, eu subo um ponto alto. Ó, minha parte oval. Aí, agora aqui, eu vou trabalhar a parte do lado, meus 40 pontos altos. Quando chegar aqui nessa outra parte oval aqui, ó, eu vou trabalhar de novo, igual esse. Seis pontos aqui dentro, separado por uma corrente. Quando for pra fechar, volto. Ó, fiz aqui os 40 pontos, chegou aqui nessa outra parte oval, uma corrente, entra aqui dentro, um ponto. Uma corrente, entra aqui dentro, um ponto. Pera, que não veio todo. Uma corrente, entra aqui dentro, um ponto. Uma corrente, entra aqui dentro, um ponto. Tem que trabalhar seis pontos aqui, ó, separado por uma corrente. Um, dois, três, quatro, cinco, uma corrente, volto, um ponto. Uma corrente, venho nesse primeiro ponto, terceira correntinha, eu entro e prendo com um ponto baixíssimo. Confirma, um, dois, três, quatro, cinco, seis, ó. Aí, agora, eu faço uma correntinha e vou cortar o meu fio. E agora, a gente vai vir com o cru. Vai tá intercalando. Entre esse azul e o cru. Beleza? Peguei aqui o cru, número seis, tá? Vou vir aqui, ó. Lembra que os 40 pontos, ó, da parte do lado, eu vou vir no primeiro ponto. Pra poder não ficar, é... Um nozinho aqui, eu faço da seguinte forma, quando eu vou começar com a cor nova. Ó, eu coloco o fio aqui em cima, deixo sobrando um pedaço, eu entro no ponto aqui, ó. Nesse primeiro ponto do grupinho do lado, ó, de 40 pontos. Puxo o meu fio e já prendo, ó. Assim, ele não fica nozinho, tá vendo? Conto com uma corrente, duas, três, ficou um ponto alto. Já seguro o fio aqui pro lado e já trabalho os pontos em cima dele, ó. Laço a agulha, venho no ponto alto à frente, um ponto. Ó, já tô trabalhando os pontos em cima aqui dessa minha, dessa minha, o pedacinho aqui de fio, ó. Laço a agulha, venho no ponto alto à frente, um ponto. Laço a agulha, venho no ponto alto à frente, um ponto. Trabalhei quatro pontos altos. Vou fazer duas correntes, eu vou pular. Um, dois. No terceiro ponto, eu subo um ponto alto. Eu vou seguir e repetir quatro pontos altos. Dois, três, quatro. Vou fazer duas correntes, eu vou pular. Um, dois. No terceiro ponto, eu subo um ponto alto. Próximo, vou repetir quatro pontos altos. A sequência do lado vai ser essa aqui, ó. Quatro pontos, duas correntes, pulo dois pontos. Quatro pontos, duas correntes, pulo dois pontos. Então, até chegar aqui nesse último aqui, ó. Antes da parte oval, eu volto. Ó, fiz o lado aqui. Ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete grupinhos de quatro pontos. Separado por duas correntes. Bora vir pra parte oval. Na parte oval, agora, a gente vai trabalhar nesses pontos. Uma corrente de espaço. Venho no primeiro ponto, ó. E trabalho dois pontos altos. Um e dois. Uma corrente de espaço. Venho no ponto alto à frente. Dois pontos altos. Um e dois. Uma corrente de espaço. Venho no ponto alto à frente. Dois pontos altos. Um e dois. Uma corrente de espaço. Venho no ponto alto à frente. Dois pontos altos. Um e dois. Uma corrente de espaço, venho no ponto alto à frente, dois pontos altos. Um e dois. Uma corrente de espaço e venho no ponto alto à frente, dois pontos altos. Não era seis pontos? Então, ó, eu trabalhei nos seis pontos, só que agora ficou dois pontos para cada um separado por uma correntinha, olha. Aí, chegou no final uma corrente e venho no primeiro ponto alto logo à frente, ó, e vou subir o meu ponto alto. Aí, agora, faço aqui, ó, os quatro pontos. Aquele fio que eu corto aqui, ó, que eu encerrei, eu já vou trabalhando os pontos em cima dele aqui, ó. Seguro ele aqui pro lado e já trabalho os pontos em cima dele, ó. Aí, depois, no final, eu só corto. Olha aí, ó, quatro pontos. E repita agora, gente, o que eu fiz desse lado, eu faço lá, o que eu fiz na parte oval desse lado, eu faço nesse aqui. Chegou pra fechar, volto com vocês. Ó, fiz um lado igual ao outro e a parte oval igual ao outro. Chego no final uma corrente, venho nesse primeiro ponto, terceira correntinha, eu entro e prendo com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir aqui, ó, uma, duas, três correntes que me servem como um ponto alto. Faço mais duas pra poder virar. Ficou cinco correntes. Laço, pulo um, dois, no terceiro ponto eu subo um ponto alto. Venho nesse quadradinho à frente, agora eu coloco dois pontos aqui dentro. E venho no ponto alto à frente, um ponto. Ficando quatro pontos altos. Duas correntes. Pulo um, dois, no terceiro ponto eu subo um ponto alto. Venho no quadradinho à frente, dois pontos aqui dentro, ó. Um e dois. E venho no ponto alto à frente, um ponto. Ficando quatro pontos altos, ó. Dessa forma agora, eu vou seguindo até chegar aqui no último. Quando for vir pra parte oval, eu volto. Trabalhei o lado. Chegou aqui na parte oval, sempre vai ter um aumento para cada grupinho, ó. Agora tá com dois, agora vai ficar com três. Eu faço uma corrente de espaço e venho no primeiro ponto, eu coloco um ponto. Já no segundo, eu coloco dois pontos altos juntos, ó. Um e dois. Ficando o aumento. Uma corrente e venho pro próximo. No primeiro, um ponto. No segundo, dois pontos altos juntos. Um e dois. Ficando o aumento. Uma corrente e venho pro próximo. Trabalho nos seis grupinhos aqui, ó. Da parte oval, dessa forma. Ó, trabalhei os seis grupinhos da parte oval. Cada um ficou com três pontos. Aí, eu faço uma corrente. Vem no primeiro ponto. A frente, eu subo um ponto alto. Duas correntes. Vou pular um, dois. No terceiro ponto, eu subo um ponto alto. Venho no espaçozinho à frente, dois pontos dentro dele. Um e dois. Venho no ponto alto à frente, um ponto. Ficando quatro pontos altos, ó. Agora, a mesma coisa que eu fiz desse lado, faço lá. A mesma coisa que fiz na parte oval aqui, faço aqui. Quando chegar pra poder fechar, volto com vocês. Ó, que eu fiz na parte de um lado, eu fiz no outro. Que eu fiz na parte oval, fiz aqui. Uma corrente. Agora, eu venho aqui, ó. Vou contar uma, duas. Na terceira correntinha, eu entro e prendo com um ponto baixíssimo. Assim, encerrando esta carreira. O nosso tapete aqui, ele vai ser assim, ó. Na parte do lado, ó. A gente vai tá intercalando entre essas duas carreiras. Tá vendo, ó? Essa e essa. A gente vai tá sempre intercalando. Beleza? E nas partes ovais, a gente vai fazendo uns aumentos. Vai sempre ser um ponto alto para cada ponto de base. E no último ponto, eu faço um aumento. Que é dois pontos altos juntos. Muito fácil o nosso tapete, ó. Então, aqui, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer essa carreira aqui, agora. Então, volto aqui. Vou subir três correntes. Que me serve como um ponto alto. Venho dentro desse espaçozinho à frente. Dois pontos aqui dentro. E venho no ponto alto à frente. Um ponto alto em cima dele, ó. Ficando quatro pontos, ó. É a mesma carreira dessa daqui, ó. Primeira carreira do cru. Tá vendo, ó? Vai ser a mesma aqui. Aí, eu faço duas correntes. Fiz duas correntes. Corrente. Vou pular um, dois. No terceiro ponto, eu subo um ponto alto. Venho no quadradinho à frente. Dois pontos aqui dentro. E venho no ponto alto à frente. Um ponto alto em cima dele. Vou seguir aqui a parte do lado todo. Quando chegar aqui pra vir pra parte oval, eu volto. Fiz o lado aqui, ó. Bora pra parte oval. Uma corrente, laço a minha agulha. Venho no primeiro ponto, eu trabalho um ponto alto. No próximo, um ponto. E no último, o meu aumento. Sempre no último, a gente vai fazer o aumento. Então, coloca dois pontos altos juntos, ó. Agora, ficou um grupinho de quatro pontos. Uma corrente, venho pro próximo. No primeiro, um ponto. No segundo, um ponto. No terceiro, dois pontos altos juntos. Olha. Tá vendo? Sempre no último, eu coloco dois pontos altos juntos. Então, dessa forma, eu vou seguir aqui em toda a parte do lado oval. Depois, eu venho pra parte do lado. E venho pro lado oval aqui. Quando chegar aqui pra poder encerrar, eu vou pra próxima carreira, tá? Não se esqueça que aqui é a parte do lado, ó. A gente vai tá sempre intercalando entre essas duas carreiras, ó. Sempre na parte do lado. E na parte oval, vai sempre ter o aumento no último ponto. Então, começamos com um ponto. Lembra aqui o azul, ó. Um, dois, três, quatro. No próximo, cinco. No próximo, seis. Entendeu? Muito, muito fácil esse modelinho aqui. Depois dessa carreira aqui, com o cru, essa é a terceira. Eu vou fazer mais duas carreiras, seguindo essa sequência aqui que eu mostrei pra vocês, tá? Então, vamos na terceira carreira do cru, correto? Vou fazer mais duas. Então, vai ficar cinco carreiras do cru. Aí, eu volto com vocês. Que a gente vai tá trocando as cores. Vamos tá trocando junto as cores. Tá? Então, depois dessa, eu faço mais duas carreiras. Cada grupinho vai ficar com quatro, cinco, seis. Cada grupinho aqui, ó. Vai tá com seis pontos. Aí, eu volto com vocês. Voltei. Ó. Segui aqui a sequência que eu mostrei pra vocês. Tanto aqui na parte do lado, intercalando essas duas carreiras. E na parte dos ovais, fazendo um aumento a cada carreira. Cada grupinho ficou com três, seis pontos cada um. Chegou aqui no final. Uma corrente de espaço. Vou vir nesse primeiro ponto, terceira correntinha. Eu entro e prendo com um ponto baixíssimo. Uma corrente. Agora, eu corto. Agora, a gente vai voltar com o azul. Peguei aqui o azul. A sequência vai manter a mesma, tá? Os lados aqui, ó. Intercalando entre essas duas carreiras. Só vamos colocar uma carreira do azul, uma carreira do cru e uma carreira do azul. Venho nesse primeiro ponto aqui, ó. Na parte do lado. Puxo o meu fio. Deixo aqui, ó. Esse aqui eu deixo um pedacinho maior. Depois, a gente vai passar ele por dentro dos pontos. Venho no primeiro ponto aqui, ó. E vou prender. Vim no primeiro ponto e prendi. Deixei um pedaço aqui maior. Joga lá pra trás. Conto com uma corrente. Duas, três. Ficou um ponto alto. Faço mais duas. Ficou cinco correntes. Laço. Pulo um, dois. Na terceira corrente... Na terceiro ponto aqui, eu subo um ponto, ó. Venho nesse espaçozinho à frente. Dois pontos aqui dentro. Um e dois. Venho no ponto alto à frente. Um ponto. Duas correntes. Vou pular um, dois. No terceiro ponto, eu subo um ponto alto. Venho no quadradinho à frente. Dois pontos aqui dentro. Um e dois. Venho no ponto alto à frente. E trabalho um ponto alto. Ó. Parte do lado. Ainda é a sequência a mesma. Vou fazer até chegar aqui na parte oval. Fiz o lado. Chegou aqui, bora pra parte oval. Uma corrente. Venho no primeiro ponto. Subo um ponto. Próximo um ponto. Próximo um ponto. No próximo um ponto. Próximo um ponto. E no último, dois pontos altos juntos. Um e dois. Ficou agora três, seis, sete pontos. Pra ir de um pro outro, uma corrente de espaço e venho pro próximo. E repito a sequência, ó. Um ponto alto para cada ponto de base. Quando chegar no último, eu faço dois pontos altos juntos. Chegou no último, dois, ó. Um e dois. Trabalho aqui os meus seis grupinhos dessa forma. Trabalhei nos seis grupinhos da parte oval. Bora pra parte do lado. Uma corrente de espaço. Venho no primeiro ponto alto à frente, um ponto. Duas correntes. Vou pular um, dois. No terceiro ponto, eu subo um ponto alto. Venho no quadradinho. Trabalho dois pontos aqui dentro. Venho no ponto alto à frente, um ponto. Agora, a sequência é a mesma. Que eu fiz de um lado, eu faço do outro. Que eu fiz na parte oval, eu faço na outra. Chego aqui pra fechar, volto. Ó, tenho a volta toda. Chegou aqui no final. Fiz uma corrente. Vou vir aqui, conto uma, duas. Na terceira correntinha, eu entro e prendo com um ponto baixíssimo. Uma correntinha. E agora, a gente corta o fio. Agora, eu volto com o cru. Peguei aqui o cru. Venho aqui. Na parte do lado, esse primeiro ponto, ó. Eu entro aqui nele, deixo sobrando um pedaço. Puxo, prendi. Conto como uma corrente. Duas, três. Ficou um ponto alto. Laço, seguro o fio pro lado e já trabalho os pontos em cima dele. Venho no quadradinho à frente. Vou trabalhar dois pontos aqui dentro. Venho no ponto alto à frente, um ponto. Ficando quatro pontos. Duas correntes. Pulo um, dois. No terceiro ponto, eu subo um ponto alto. Venho no quadradinho à frente, dois pontos. Um e dois. Venho no ponto alto à frente, um ponto. Vou trabalhando aqui a parte do lado. Tá? O que que a gente vai fazer agora? Vou trabalhar a parte do lado. Ainda a repetição é a mesma. Mesma coisa. A gente só tá mudando aqui as cores. Reparou? Só tamo trocando as cores. Mas a parte do lado, ó. Só tamo intercalando essas duas carreiras e fazendo os aumentos aqui, ó. Ó os aumentos. No último ponto. Então, vou fazer assim agora. Eu vou seguir daqui. Vou fazer uma carreira do cru. E vou fazer uma carreira do azul de novo. Beleza? E sempre não se esqueça que na parte oval você mantém os nossos grupinhos aumentos. No último ponto, coloca dois pontos altos juntos. Beleza? Então, vou fazer aqui agora. Uma carreira do cru. Dou a volta toda. Cortei. Aí, faço uma carreira do azul. Aí, quando eu tiver feito a carreira do azul, eu volto com vocês. Voltei, ó. Segui igual eu expliquei pra vocês. Mudei a cor. Tá vendo? E fiz aqui uma carreira do azul, uma carreira do branco e uma carreira do azul. Aqui, ó. Quantos pontos tá aqui no grupinho da parte oval? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Cada grupinho tá com nove pontos, tá? Dos dois lados. Cada um com nove pontos. E aqui a parte do lado não tem segredo. Vocês lembram? Que a gente só tá intercalando as carreiras, ó. Chegou aqui no final, fiz uma corrente. Vou vir aqui, conto uma, duas. Na terceira corrente eu entro e prendo com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e agora eu corto meu fio. Que agora a gente vai vir com o cru. Aqui ele tá ficando certinho, ó. Ó como é que ele tá ficando certinho. Vou pegar o cru. A gente vai fazer... Vou vir aqui, ó. Na pela parte do lado aqui, ó. Nesse primeiro ponto alto. Eu venho em cima dele. Deixo um pedaço aqui sobrando de fio. Eu entro nesse ponto, ó. Puxo meu fio e prendo. Já sirvo como uma corrente. Duas, três. Ficou um ponto alto. Segura esse fio pro lado e trabalha os pontos em cima dele. Vem aqui dentro, ó. E coloco dois pontos aqui, ó. E venho no ponto alto à frente, um ponto. Ficando o grupinho de quatro pontos altos. Duas correntes. Vou pular. Um, dois. No terceiro ponto eu subo um ponto alto. Venho no quadradinho à frente, dois pontos aqui dentro. Um e dois. Venho no ponto alto à frente, um ponto em cima dele. Vou seguindo aqui a parte do lado. Até chegar aqui no último, antes de ir pra parte oval. Trabalhei aqui o lado. Venho aqui pra parte oval. Ainda é a mesma coisa, tá? Uma corrente de espaço. Vem no primeiro ponto, um ponto. E caminho aqui fazendo um ponto alto para cada ponto de base, ó. Até chegar lá no último ponto, aí eu vou fazer o meu aumento. Que é dois pontos altos juntos. Chegou no último, eu vou colocar dois pontos altos juntos. Ficando aqui um total de três, seis, nove, dez pontos altos. Dez pontos altos. Pra ir de um pro outro, uma corrente de espaço e venho pro próximo e repito a sequência. Vou continuar aqui, gente. Vou fazer três carreiras do cru, tá? A gente tá aqui na primeira, né? Ó, vou fazer três carreiras do cru, seguindo a sequência aqui a mesma, o mesmo aumento, tá? Tanto na parte oval e do lado aqui a repetição. Então, tô fazendo aqui uma carreira. Depois eu vou fazer mais duas carreiras do cru, pra ficar ao todo três carreiras. Beleza? Quando eu tiver três carreiras do cru, eu volto com vocês. Faz aí com o que vocês estão fazendo que eu já volto. Voltei, ó, como é que ele tá? Fiz aqui as três carreiras do cru. Deixa eu colocar aqui mais perto, aqui. Fiz aqui as três carreiras do cru. Cada grupinho aqui, ó, da parte oval ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze pontos altos, tá? Cada grupinho, ó. Tanto desse lado, como desse lado. Agora, faço aqui uma corrente, venho nesse primeiro ponto, terceira correntinha, eu entro e prendo com um ponto baixíssimo. Uma correntinha e corto meu fio. E o que a gente vai fazer? Vamos voltar com o azul e vamos com o azul até terminar agora o tapete. Peguei aqui o azul. Vamos fazer uma carreira só de pontos altos fechados pra começar o bico. Vem aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui, ó, desse grupinho de quatro da parte do lado. Eu entro aqui nele, deixo um pedaço aqui sobrando, puxo meu fio e prendo. Já conto como uma corrente. Duas, três e com um ponto alto. Seguro o fio aqui pro lado e trabalho os pontos em cima dele. Laça a agulha, venho no ponto alto à frente, um ponto. Laça a agulha, no próximo um ponto. Laça a agulha, no próximo um ponto. Trabalhei um ponto alto para cada ponto de base. Nesse quadradinho à frente, eu vou colocar dois pontos aqui dentro. Um e dois. Vem aqui nos quatro pontos altos à frente, eu vou colocar um ponto alto para cada um, ó. Um no primeiro, um no segundo, um no terceiro e um no quarto. Venho no quadradinho à frente, dois pontos aqui dentro. Um e dois. Venho nos quatro pontos altos à frente, um ponto alto para cada um. Assim, eu vou seguir aqui o lado todo desta forma, ó. Fazendo um ponto alto para cada ponto de base, aonde tem esses quadradinhos, dois pontos dentro dele. Quando chegar aqui, ó, pra poder ir pra parte oval, eu volto com vocês. Trabalhei aqui o lado. Bora pra parte oval. Aqui tem uma correntinha de espaço. Eu entro aqui nela e coloco um ponto alto, ó. Aí, aqui tem meu primeiro grupinho de pontos altos. Eu vou colocar um ponto alto para cada um, ó. São doze, né? Isso, ó. Eu vou colocando um ponto alto para cada um. Então, indo pra parte oval. Mesma coisa vai fazer no tapete maior, tá bom? Ó. Ó, chegando aqui no final. Quando chegar no último ponto, eu ainda vou fazer um aumento. Trabalhei um ponto alto para cada um. Aqui o último. No último, eu coloco dois pontos altos juntos, ó. Um e dois. Beleza? Ó aí, ó. A frente tem uma correntinha. Faço um ponto aqui dentro, ó. A frente tem meus doze pontos. Eu vou colocar um ponto alto para cada um. Quando chegar lá no último ponto desse nosso grupinho, eu coloco dois pontos altos juntos. Então, a gente mantém o aumento ainda igual das carreiras anteriores que a gente fez. Um ponto alto para cada um. Chegou no último ponto, dois pontos altos juntos. Olha. Aí, tem esse espaço de uma correntinha entre um e outro. Eu coloco um ponto alto só aqui dentro. A frente tem o grupinho de pontos altos. Aí, repito a sequência. Um ponto alto para cada um. E no último ponto, dois pontos altos juntos. Beleza? Dessa forma, eu trabalho nas partes ovais. E na parte aqui do lado da peça, é um ponto alto para cada ponto de base. E aonde tem esse espaçozinho, dois pontos. Onde tem um espaçozinho de duas correntes, dois pontos dentro dele. Nessa parte oval aqui, não se esqueça. De um grupinho pro outro, não tem esse espaçozinho de uma corrente. É um ponto só aqui dentro, tá? Vou seguindo assim, dando a volta toda. Quando chegar aqui, pra poder fechar, eu volto com vocês. Dei a volta todinha, ó. Chegou aqui no final. Fiz um ponto nesse espaçozinho de uma corrente. Venho nesse primeiro ponto. Na terceira corrente, eu entro e prendo com um ponto baixíssimo. Assim, encerrando a nossa carreira. A nossa base tá pronta, ó. Tá vendo? A partir daqui, você pode colocar o bico que você quiser. Beleza? Eu vou fazer um aqui que a gente já fez há um bom tempo atrás. Ele é fácil, mas deixa a peça muito bonita. Mas, se você quiser tá colocando outro bico, fique à vontade também. Então, bora. Eu vou subir aqui, ó. Uma, duas, três correntes que me servem como um ponto pra esse primeiro ponto alto. Venho no ponto alto à frente, um ponto. No próximo, um ponto. No próximo, um ponto. Um, dois, três, quatro. E no próximo, um ponto. Trabalhei aqui três, cinco pontos altos. Um ponto para cada ponto de base, correto? Faço uma, duas, três correntes. Vou pular um, dois. No terceiro ponto, eu prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Vou pular um, dois. No terceiro ponto, eu subo um ponto alto. Repita aqui outro grupinho de cinco pontos altos. Dois, dois, três, quatro, cinco. Faço uma, duas, três correntes. Vou pular um, dois. No terceiro ponto, um ponto baixo. Três correntes. Vou pular um, dois. No terceiro ponto, eu subo um ponto alto. E repita aqui a sequência de cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. A sequência dele todinho vai ser essa daqui. Grupinho de cinco pontos e duas alcinhas de três correntes de um para o outro, ó. Ele vai dar certinho. Vou dar a volta toda assim. Faço tanto na parte do lado como na parte oval assim. Quando chegar aqui para poder fechar, eu volto para a gente encerrar juntos. Beleza? Dei a volta todinha, olha. Chegou aqui no final. Bora fechar. Uma dica. Aqui os pontos vão bater certinho. Mas caso não esteja batendo. Ah, Roger, tá faltando. Não tá batendo. Tá faltando um ponto para poder fechar. Não tá dando os últimos aqui com cinco pontos. Tu faz assim, ó. Precisou de mais pontos? Você pode fechar assim, ó. Dois juntos, ó. Não são cinco pontos? Tu pode fechar, ó. Dois pontos juntos aqui, ó. Coloquei dois pontos juntos nesse ponto. Um ponto sozinho. E no próximo, dois juntos, ó. Caso precise, entendeu? Se tiver faltando ponto para poder dar certinho. Aí você pode fechar dois juntos, um sozinho, dois juntos, ó. Fica cinco pontos igual aos outros. Só que a gente colocou dois juntos aqui e dois juntos aqui. Entendeu? Caso precise. Nesse nosso tapete pequeno, a gente vai bater certinho. Mas se tu estiver fazendo um tapete grande, né? A passadeira e não bater, você faz isso. Beleza? Então, aqui, ó. Três, quatro, cinco. Confirma. Três, quatro, cinco. Faço três correntes. Pulo um, dois. No terceiro ponto, eu prendo com ponto baixo. Três correntes. Pulo um, dois. Venho nesse primeiro ponto, terceira correntinha, eu entro e prendo com ponto baixíssimo, olha. Ele tá certinho a quantidade de ponto aqui nesse tapete menor, tá? Então, bora pra próxima carreira. Vou subir aqui uma corrente, volto nesse primeiro ponto aqui, ó. E faço um ponto baixo. Venho no ponto alto à frente, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Trabalhei um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Venho direto lá no primeiro ponto alto à frente, um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Ó, fica dessa forma aqui, ó. Um ponto baixo para cada ponto alto de base e seis correntes de espaço, de um pro outro. Seis correntes. Duas, três, quatro, cinco, seis. Venho lá no ponto alto à frente, no primeiro ponto, um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Trabalho aqui toda essa parte do lado aqui, dessa forma, ó. Quando eu tiver nesse daqui, indo pra parte oval, eu volto. Trabalhei o lado, ó. Aqui, a partir desse, tá indo pra parte oval. O que que a gente vai mudar? Em vez de colocar seis correntes, nesses daqui da parte oval, eu vou colocar sete, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Venho lá no ponto alto à frente, ó. Um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Olha. Tá vendo? Sete corrente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Venho lá no ponto alto à frente, um ponto baixo. Eu coloco aqui na parte oval sete corrente, porque se eu colocar seis, ele repuxa. E se eu coloco sete corrente na parte aqui do lado, ó, ele fica muito folgado. Então, por isso que nas partes do lado, a gente coloca de espaço seis corrente. E na parte oval, eu coloco sete. Aí, é só aqui fazer nesses daqui, ó, que estão na parte oval, ó. Todos esses, ó. Tanto desse lado com sete corrente, como desse lado aqui com sete corrente também. Tá bom? Quando for vir aqui pro lado, é seis correntinha. Beleza? Vou seguindo dessa forma. Quando chegar aqui pra poder fechar no último, eu volto. Voltei. Dei a volta toda seguindo aqui, ó. Chegou aqui no final. Fiz aqui as minhas sete correntes. Que esse daqui ainda tô contando com uma parte do lado. Da parte oval, perdão. Vem nesse primeiro ponto baixo, terceira correntinha, eu entro. E prendo com um ponto baixíssimo. Assim, encerrando esta carreira. Bora pra última agora. Tô no primeiro ponto baixo. Vou caminhar pro segundo com um ponto baixíssimo. Pera aí, que não veio todo. Com um ponto baixíssimo e vou caminhar pro terceiro com um ponto baixíssimo. Pronto. Tô no terceiro. Uma corrente, volto nesse mesmo ponto e faço meu ponto baixo. Pronto. Pulei os dois primeiros e não vou trabalhar os dois últimos. Tô bem no do meio. Laça a minha agulha. Vou vir aqui nessa minha alcinha de correntinha e vou subir um ponto alto. Vou trabalhar três correntes e vou fechar um picô. Vou voltar aqui dentro e vou subir um ponto alto. Vou trabalhar três correntes e vou fechar um picô. Trabalhei dois picô. O terceiro agora, deixa eu arrumar aqui a câmera. O terceiro é maior. Laço, volto aqui dentro e vou trabalhar um ponto alto, ó. Agora, eu vou trabalhar cinco correntes. Três, quatro, cinco. Vou voltar nas duas alcinhas e vou fechar um picô. Ele fica um picô bem maior. Laço, volto aqui dentro e subo um ponto alto. Três correntes. Duas, três. Fecho um picô. Volto, subo um ponto alto. Três correntes. Fecho um picô. E volto e trabalho só um ponto agora. Esse último ponto eu não faço picô. Ele fica dessa forma aqui, ó. Venho direto, ó. Tem cinco pontos baixos. Pulo o primeiro, o segundo, no terceiro, eu prendo com um ponto baixo. Ficando assim, ó. Ele fica dois picô pequeno, um picô grande, dois picô pequeno. Aí, só laço a minha agulha e venho pro próximo e repito a sequência. Um ponto alto. Três correntes. Três correntes. Um picô. Volto, subo um ponto alto. Três correntes. Um picô. Volto, subo um ponto alto. Esse é o terceiro ponto. Vou fazer um picô de cinco correntes. Três, quatro, cinco. Fecho o meu picô. Volto aqui dentro, subo um ponto alto. Três correntes. Fecho um picô. Volto aqui dentro, subo um ponto alto. Três correntes. Fecho um picô. E volto e só trabalho um ponto alto agora, ó. Esse último eu não trabalho picô. Olha. Aí, venho direto. Tem cinco pontos baixos. Pulo o primeiro, o segundo. No terceiro, eu prendo com um ponto baixo. Então, dessa forma. Faço a parte do lado. Todos os do lado, eu faço dessa forma. Quando for vir aqui, ó. Pra parte oval, a gente vai mudar. Um pouquinho. Tá? Então, quando for vir pra esse daqui, eu volto com vocês. Ó, trabalhei os do lado. Na parte oval, a gente vai mudar só assim, ó. Eu vou colocar corrente de espaço, ó. Uma corrente. Antes de começar aqui, ó. Tá vendo? Aí, venho direto e repito a sequência. Só o que vai mudar aqui, a gente coloca nas partes ovais uma correntinha em cada lado. Se você sentir que seu ponto é muito apertado, você pode também tá colocando mais pontos aqui dentro dessa minha alcinha de correntinhas. Entendeu? Dá pra você fazer dessas duas formas. Um, dois, três, quatro, cinco. Mas o resto é a mesma sequência. É porque se eu não coloco corrente, ele vai repuxar. Então, por isso que eu vou colocar uma correntinha em cada lado. Mas, é como eu falei. Você tem a opção de colocar mais pontos aqui dentro também dessa minha alcinha de correntinhas. Tá bom? Ó. Deixa eu fazer aqui. Ó. Repetir a mesma coisa que os outros. Só que aí, agora, eu faço uma corrente. Pulo um, dois, no terceiro ponto baixo, eu prendo com um ponto baixo. Olha. Vendo? Mesma coisa que os outros, só que uma correntinha em cada lado agora. Se sentir, coloca mais pontos aqui dentro. É só na parte oval, tá? Você pode colocar mais pontos. Fazer três picô, aí faz o picô grandão, três picô pequeno do outro lado. Faça assim em toda a parte oval, tá? Eu vou colocar uma corrente em cada lado, assim, ó. Pra ter espaço. Vou fazer em todos esses da parte oval, ó. Até esse aqui, ó. Aí, quando for vir aqui pro lado, eu tiro as correntinhas. Quando eu for vir aqui pra esse lado, eu tiro as correntinhas e faço sem. As correntinhas de espaço, igual eu fiz daquele lado lá. E quando for começar aqui a parte oval desse lado, eu coloco as correntinhas de espaço de novo. Beleza? Quando chegar aqui no último, pra poder fechar, eu volto pra gente encerrar juntos a nossa peça. Lembrando, é seguir a mesma coisa. Só o que muda aqui nas partes ovais, que são as correntinhas de espaço. Na parte do lado, não precisa das correntinhas, tá? Então, segue daí que eu vou seguir o meu daqui. Dei a volta todinha, olha. Chegou aqui no final, bora fechar juntos. Trabalhei aqui uma corrente. Esse daqui, eu ainda conto esse daqui como a parte oval. Vou vir nesse primeiro ponto baixo, eu vou entrar... E vou prender com um ponto baixíssimo. Uma corrente e agora eu corto. Aí, tem aqui a parte da frente, parte de trás. Correto? Esse fio aqui, como que a gente vai esconder? Muitos deles, a gente já trabalhou os pontos em cima. Então, a gente só vem cortando esses pedaços que sobraram. Esses outros que não, a gente vai fazer assim, ó. Tem que puxar ele pela mesma cor. Esse azul aqui. Ó, esse azul aqui, ó. Eu vou puxar ele por esse ponto aqui e passar aqui por dentro, ó. Dessas alcinhas, tá vendo? Então, eu só vim aqui, ó. Se você tiver a agulha de tapeceiro, você usa, tá bom? Eu vou usar essa nossa... A própria agulha aqui que a gente tá fazendo. Ó, a gente vem puxando até chegar aqui em cima, ó. Ó, puxei pelo ponto, chegou aqui em cima. Viro aqui, ó. Agora, eu passo por dentro dessas minhas alcinhas aqui, ó. Olha. Então, passei por dentro do ponto e passei por dentro da alcinha. O que sobra, eu corto. Eu faço dessa forma com todos esses aqui. Esses azul aqui, ó. Tá vendo, ó? Vou puxar pelo ponto, chegar lá em cima, passo por dentro. E esses outros, maioria deles, ó. Eu já trabalhei os pontos em cima. Então, eu só venho cortando. Vou esconder todos esses fios aqui e já volto. Ó, já escondi todos os fios. E esse é o resultado do nosso tapete. Ó. Como eu expliquei, você pode fazer ele do tamanho que você quiser. Aqui nós fizemos o pequeno, mas você pode estar fazendo a passadeira também, tá? Espero que você tenha gostado da videoaula. Deixa o joinha, você que não deixou. Comenta bastante. Compartilha. Já se inscreva. Aguardo vocês lá no nosso Instagram, que é o Roger Crochê. TikTok e Roger Crochê serão todos bem-vindos. Um grande beijo e até o nosso próximo passo a passo. Tchau, gente! Tchau, gente!